E aí galera, beleza? Aqui tá falando da partida e vamos pra mais uma partida de FIFA 15 Online Ultimate Team, galera. Esta é a equipe que eu estou usando no momento, na verdade tem duas, e eu não queria usar essa porque eu não gosto muito dessa formação, porque eu sinto falta de volante, certo? Mas eu acho que esse é o meu melhor time atualmente, essa formação, né, com o ataque com Pedro, Negredo e Hernandes. Mas no meio tem o Thiago, o Calerron e o Valero, né, o Valero como meia e o Valero como meia central. De lateral esquerda tá o Alba, zagueiro Piquei o Masquerano, lateral direita Juanfran e no gol está o Ochoa. Essa eu acho que é o melhor elenco que eu montei, essa espécie de 4-3-3 aqui, né, um pouquinho mais ofensivo. Eu criei um novo, deixa eu mostrar pra vocês aqui, o novo é o elenco com... elenco 3, né, que eu coloquei o nome aqui, aqui, beleza. Eles estão com o entrosamento um pouco ruim, né, o entrosamento aliás 80, a classificação 82 é a mesma coisa, mas eu gosto um pouquinho mais desse time. Porque, por exemplo, tem aqui o The Ross de volante, que eu gosto, acho um bom jogador. Tem o Alaba que vale uma fortuna, que vocês falaram aqui na lateral esquerda, eu quero saber o porquê. Ele é bom, eu tô ligado que o Alaba é bom. E aí talvez eu precisasse dar uma arrumada no ataque, né, velho, talvez eu não sei, porque eu queria realmente deixar o Higuaín aqui e o Piatti e o Iturbi, por serem argentinos, vão trabalhar bem com ele. Deixa eu ver quem eu tenho aqui no caso de ponta esquerda aqui pra ir no lugar do Piatti. Nenhum que melhore o entrosamento, ó, isso que na verdade é o grande problema. E do lado direito, mesma coisa, né, eu também não espero ter ninguém melhor que ele aqui, não. Eu queria arriscar essa formação, testar a maioria desses jogadores, tipo, Sagnar na lateral direita e tal. Eu acho que a defesa realmente não tem muito como mudar, Piquet e o Masquerano são a melhor opção aqui. O time tá um pouquinho sem entrosamento, tá sem manager também, deixa eu tirar o manager aqui, o italiano, acho que vai cair bem. E bom, se bora então pra partida, esse é o meu time, vamos ver o que... Ah, e no gol tá o Wacken Thieve, eu acho que ele tá entre os melhores goleiros que eu tenho. Tem ele e o Endenfeller aqui, né, o Endenfeller também é bom. Mas eu gosto do Wacken Thieve, né, ele não leva muito bom. Enfim, vamos pra partida, eu vou procurar aqui, vou dar a busca, deve demorar pra achar. E eu vou trazer, como sempre, apenas os melhores momentos. Então, não saiam da... Bom, pessoal, demos a saída de bola aqui, estamos com o Iturbe, bola, vamos tentar trabalhar um pouco. Ó o De Rossi, caralho, toda essa formação é baseada bem no De Rossi, assim, só pra ter um volante pra colocar ele. E vamos tomar muito cuidado aqui, pra que eu não faça cagada, né. Beleza, já tô tentando o primeiro ataque, o Guaim já tem espaço, vai tentar bater de fora, porque viu o goleiro adiantado, busca que pariu! Que golaço, garoto! Iguaí, pra redes, o que que foi isso, jovens? Só com o replay aí que eu quero ver, moleque. Se liga, se liga como ele era uma jogada. Nossa Senhora, viu que o goleiro tava adiantado, mas botou ali onde a Coruja dorme, leque. Olha esse chute, olha esse gol, garoto. Meu Deus, o que que foi isso, rapaziada? Olha, olha que golaço. Meu Deus, puta que pariu. Bola no meio de campo, saída de bola do meu adversário. Eita porra, leque. Ó o ataque dos caras, mano. Falcão tentou duas ali, rapaz. Eu acabei ficando nervoso aqui, esqueci de narrar, moleque. Eu tava focado na defesa, perdão aí, galera. Foi foda, foi foda aquilo ali. Ó o contra-ataque, o cara recuperou a bola, errou o passe. Saiu, sobrou pro Rantelar. Preciso marcar mais safe aqui, jogar um pouquinho mais recuado. Vamos tomar cuidado. Dei o bote na hora certa com o Alaba. E já estou tentando ligar o contra-ataque aí com o Higuaín, né? Que é pesadaço, mas já conseguiu driblar dois. Deixou a bola pro Iturbê. Driblou fácil. Vamos jogar aqui pela lateral. Higuaín tá no meio. Opa, consegui ainda fazer o drible ali. Vou tentar jogar aqui. Eita, porra, vamos tentar a pressão. Calma aí, time. Ó, servi aqui. Beleza, Thiago bateu. Bateu mal na bola. Canal do Fatif. FIFA, GTA, 5 vídeos por dia. É só aqui. Beleza, o Piquet deu um lindo bote ali pra retirar a bola. Ganhamos no meio de campo. Ganhamos uma lateral. Deu pra perceber que a formação do cara é baseada no Falcão e no Rantelar. É o grande esquema dele. É a tabela entre os dois ali. O desenvolvimento é com os dois atacantes. São os dois muito bons, diga-se de passagem. De Rossi já conseguiu abrir um pouquinho de espaço. Tocou embaixo. Mas o Silva recuperou e tá vindo pro ataque. Ih, agora vai dar ruim, hein? Pequena marcação. Masquerano chegou, já tirando a bola. Tô aqui embaixo. Vamos continuar montando. Vou jogar com calma aqui, mulher. Aqui, ó. Lampard com calma. Passe pro Thiago. Não preciso ter pressa. O Rantelar veio pela lateral. A gente vai tentar dar a cobertura aqui. Eita, porra. Só deixou o bração ali em cima, hein, rapá? Fila da mãe. Ataque dos caras aqui. Vai ser complicado. Masquerano. Que partida que o Masquerano tá fazendo, hein, galera? Meu Deus. Piatti já vai sair pela lateral ali. Belíssima jogada. Opa! Opa! Uh! Foi quase. Rúmelz conseguiu dar o bote. Vem aí os caras recuperando a bola. Virando o jogo. Piquet. Putz, o Piquet é um que dá pra botar pressão, hein, velho? Que ele peida. Davi Silva. Vamos lá. Com cuidado. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Sem pressa. Sem pressa. Vamos só dar a cobertura aqui, ó. Opa! Radei no meio, rapaz. Levantei o adversário ali, campeão. Cartão amarelo. Tudo bem. Sagnar fica tranquilo, velho. Essas coisas acontecem, entendeu? Olha o replay. Olha o replay. Olha o levantando o adversário. É isso que acontece, moleque. Não vem pra cima de mim, não. Giannick na cobrança ali da falta. Vamos ver. Agora lance perigoso pros caras, certo? Sagnar aqui também. Eu vou ter que tomar cuidado pra não expulsar o Sagnar. Eita porra, moleque. Cata e tô batendo, velho. Tá louco, tio. Me respeita, rapaz. Toma tanto, rapaz. Beleza. A bola no meio é nossa. Thiago com a bola. Belíssimo passe pra Piat. Vai tentar limpar a jogada. Abriu espaço. Bateu. Ter Stegen segurou a bola. Huck puxando a jogada. É rápido, é difícil de marcar. Tá com dois marcadores em cima. Acho que não vai conseguir fazer muita coisa, não. A Labai já voltou pra compensar, pra ajudar na marcação. Errei o bote. E me enrolei ali com os zagueiros. Huck abriu espaço pra ele. Tocou no meio. Um problemão com o telar. Falcão. Segura aqui em filme, moleque. Aí sim, hein. Simbora pro contra-ataque. Lampard já saiu aqui na bola. Dominou bem. Passe fácil pra Higuaín. Pulou o carrinho. Continuou. Ah, perdi espaço. E tomei o carrinho do Martinez. Masquerano recuperou a bola ali. Impediu o passe. Bola com o Lampard novamente. Tocou embaixo. Vamos ver se a gente arruma espaço. E Turbi já tá saindo. E tomei o bote do Martinez. Cobrança de lateral. É boa. Bola no meio pro De Rossi. De Rossi, belíssimo. Passa pro Thiago. Thiago abriu espaço. Bateu de esquerda. Passou tirando tinta da trave. Bola para o tiro de meta do goleirão Ter Stegen. Opa! Piatti roubou a bola ali no erro da marcação. Erro da defesa. Puta que pariu. Fiquei nervoso. Não consegui narrar. Não consegui fazer nada. Um garoto. Quase peguei o cara no erro. Outro erro aqui de saída de bola, hein, mano. Beleza. Simbora. Vamos lá. Ai, De Rossi não conseguiu armar ali a jogada com muita calma. Recuperou a bola. Toque no meio. Lampard segurou. Vai tentar descolar um espacinho pra bater. Porque o Lampard bate bem na bola, né, moleque? Beleza. Abri espaço com o Lampard aqui, ó. Uh! Desviou a bola ali. Teve alguém no meio do caminho. Ter Stegen saiu. Fez o toque aqui na defesa. Vamos continuar na tenta... Opa, garoto. Ih, agora vai dar merda, hein. Falcão veio pro ataque. Tá puxando a bola. Eu tô tentando acompanhar na marcação. Segui não conseguiu dar o bote no erro do Falcão. Masqueirano sai jogando. Tranquilidade no meio de campo. Lampard na saída. Fez o drible. Tá limpando a jogada. Conseguiu driblar dois. Abriu espaço. Serviu o Higuaín. Vai só empurrar. Pro gol! Ha, ha, garoto! O que que tá acontecendo de uma partida pra garantir o título, moleque? Nosso Lampard jogou um absurdo. Deixou o Higuaín sozinho na cara do gol. O Higuaín só fez o Higuaín. Tá um monstro, né, mulher? Que não perde. Sai caindo na frente do gol pro Higuaín ali, velho. É gol. É caixa. É caixa. Os caras vão tentar vir pra cima agora. Debrando todo mundo pro Falcão. Não conseguiu. Higuaín recuperou a bola. Vai tentar arquitetar um contra-ataque. E Turbi pegou a bola pela lateral. Adiantou a bola pro Higuaín. Higuaín tá lutando ali. É ombro que não falta mais. Higuaín no drible. Ô, garoto! Errei na puxada, hein? Putz, a grila. Martínez ali na loucura. A gente vai correndo aqui pela lateral. Piquet veio por baixo. Toca a bola pro Falcão. Falcão sobe. Consegue tocar a bola no meio pro Rantelar. É dor de cabeça esses dois. E é o final do primeiro tempo. 2x0 pro Patifaria FC. Pois é, moleque. Tão mudando dor de cabeça pro cara. Não vamos mexer no time, não. Simbora, ele também não quer mexer. Falcão e Rantelar tocando a bola. Início do segundo tempo. Vamos ver o que vai acontecer. Ataque. Rantelar tá vindo bem. Os caras fizeram uma boa tabela no meio de campo. Dei o bote no Rantelar. A bola foi recuada pro Akin Fiv. E a gente vai tentar sair já ligando contra-ataque. Ih, mas foi muito forte, hein? Ah, mas consegui ainda, ó. De Rossi com a bola. Fez o primeiro drible. Fez o segundo. Segurou. Thiago, sem pressa. Não preciso ter pressa. Não preciso desgastar meus jogadores. Só na hora do contra-ataque. Lembra que a vitória aqui já tá garantida. Aí já. Beleza. Os caras deram um belo bote. O Hulk vem atacando. E a gente vai voltar aqui com a marcação. O Alaba acompanhou ele sem problemas. O que é problema, né? Velho, é rápido pra caramba. Mas já perdeu a bola ali. Beleza? Saiu jogando bem. Lampard tentando montar mais uma jogada. A bola pro De Rossi. Tá limpo aqui no meio. Deu aquela ameaçada. Toca pro Iguaim. Driblou primeiro. O pessoal não quer dar espaço pro Iguaim nem fodendo. Tocou no meio pro Iturbi. Limpa o espaço. Bateu. Pro 3x0. Pra goleada, moleque. Só pra esperar o título agora, garoto. Só pra coletar o meu título e subir em divisão, jovens. Não tem muito problema. Não tem muita dificuldade não, rapaz. Olha que jogada, hein? Que passe no meio. Que limpado. O cara é ruim, né? O cara é fraco. O adversário é fraco demais. Saída de bola no meio de campo com o Falcão em Rantelar de novo. Ele vai tentar correr que nem um maluco. Olha o Handicap ajudando ele um pouquinho. Rapaz, o Falcão é um problema nesse jogo, hein, velho. Meu Deus do céu. Aqui em Fiv vai dar a saída de bola. Mano, essa vitória já tá praticamente garantida, né? Bola no meio. O Thiago tentando jogar sozinho. Tem espaço. Correu. Tocou embaixo pro Piat. Abriu aqui pela lateral. Pode cruzar. E é isso que ele vai fazer, moleque. Mandou a bola. Ih, rapaz. Errou. Derrumei o fio no cruzamento. Vamos ver se eu consigo recuperar a bola ainda. Não deu. Beleza. Chesky e Fabrega aceitando. Eita, nós. Olha o time batendo cabeça ali, rapaz. Deu sorte ali. Rantelar já fez o passe pro Hulk. Vão tentar. Demorou. Rantelar e Hulk tabelando. Só pra ganhar pontinho, né? Só pra ganhar pontinho. Pra não ficar tão feio. Olha, Rantelar tentando fazer o avanço. Vai lá, bora na marcação aqui. Vai ganhar. Ganhei, moleque. Fifi segurou a bola. Vamos lá tentar montar mais um ataque. Nossa, mas que não. Já driblou dois aqui, molecada. Já driblou dois. Tocou no meio pra Higuaín. Higuaín vai ter espaço de novo pra bater. Limpou a jogada. Tá tranquilo. Mas dá pra brincar. Ah, tentei dar um passe bonito ali, mas não deu muito certo. Contra-ataque dos... Cara, derrota. Deu o bote perfeito. Bola no meio pro Thiago. Fez o drible. Limpou a jogada. Abriu espaço. Pode bater. Thiago, vai que você tá querendo o seu gol, Thiago. Thiago tá jogando um absurdo nessa partida, velho. Olha só. Vacirou da defesa. Deixou pro Higuaín na cara. Aí ficou fácil, hein, time? O cara conseguiu dar o bote por trás, moleque. Olha só. Travou direitinho. Tiro de meta pros caras. Vamos lá tentar mais uma. Ó o ataque dos caras. Limpou bem a jogada rantelar. Tá abrindo pra lateral. Não tem espaço pra fazer nada. Vai tentar o drible. Se fudeu. O Piquet recuperou a bola. Mas querendo tá numa partida assim de fazer inveja em muitos zagueiros, viu, moleque? Olha o Cipiati. O drible que ele já meteu pra cima do primeiro. Vez uma graça. Pedalou. Toque pro... Vai, toca ali. Puta merda. Errei o passe, mano. Errei o passe e o Higuaín não se posicionou bem também. Runtelar vai tentar sair com mais um ataque. Toma esse carrinho do Masquerana. Puta que pariu. Só porque o Masquerana tá empolgado também. Eu não posso abusar. Eita, porra. Labadão no meio ali, hein, velho. Não para a jogada não, senão vai rolar cartão. Conseguimos recuperar. Derroça com a bola. Toque no meio pro Higuaín. Vai tentar montar mais uma jogada ele pra fazer mais um, hein, Higuaín. Vamos tentar fazer o terceiro gol. O hat-trick. Uh, garoto. Tu não deu. Belíssimo bote. Contra-ataque. Falcão vai sair de cara com o meu goleiro. Aqui o Fiv saiu. Saiu isolando. Ainda tem chance. Vai tentar bater. Certeza? Não tentou. Driblou. Perdeu a oportunidade, amigão. Perdeu a oportunidade. Amigão não perdeu, não. Que golaço. Que golaço do Runtelar. Meu Deus. Esse merece até replay, viu. Vou até deixar pra vocês. Olha. Olha, o Hulk mandou o cruzamento ali no meio da área. Ele virou o voleio. Rendeu o time inteiro. Vamos lá. 3x1. Ainda dá pro cara, hein, velho. Tem que tomar cuidado. Com calma aqui, ó. E o Turbi já começou limpando a jogada ali sem maiores problemas. O cara tá totalmente ofensivo. Então o time dele não tá marcando nada. Bate mal. Mas Ter Stegen teve que pegar a bola no chão. O cara pausou. Vai mudar a estratégia. A gente volta daqui a pouco. Contra-ataque dos caras. Recuperar a bola. Runtelar tá vindo pra cima. De Rossi errou no bote. O time já se recompôs. Mas a marcação ali é complicada. Porque Falcão joga pra caralho. Terceiro cartão amarelo da minha defesa. O que tudo indica. Os dois laterais já estão pendurados. E o Piquet agora levou o dele também. A defesa inteira tá pendurada. É o Piquet de um lado. O Alaba e o Sagnar estão todos com cartão amarelo. Eu não posso fazer falta com a minha defesa. Eu tenho que me segurar por mais... Por volta aí de 10 minutos do jogo ali. Pra que eu... Eita porra, mano. O que que foi isso, rapaz? Me respeita. Toma atento. Olha de onde o cara quis bater essa falta. A torcida reclama. O bagulho tá louco, viu, tio? Mais um ataque dos caras. Vindo pela lateral. Tô tentando cobrir aqui a defesa. Tentou driblar. Alaba tirou pra fora. É escanteio pros caras. A 87 minutos. 3 minutos de partida. Bossa, que belo voleio que o Hummels deu. Mas não foi suficiente para o gol aqui em FIVI. Vai cobrar mais um tiro de meta. Eu vou isolar. Bora. Não quero brincar. Eu quero talvez tentar mais um gol. Quem sabe? Montar um contra-ataque. Ou se eu recuperar a bola aqui. Eu vou fazer aquela virada chata, sabe? Tocando a bola. Assim. Só dando aquela enroladinha. Masqueira não recuperou. Já fez o toque pra Alaba. Driblou aqui. Ai! Tomei o carrinho. Que bom. Passei e sofri ali. Sofri. O cungelou um pouquinho. Ah! Pra ele não tem cartão não. O cartão é só pra mim, campeão. Beleza. Piquinha vai dar a saída de bola. A gente vai tocar fácil aqui. Pro Alaba. E vamos continuar aqui dando... Tocando a bola por aí. Sem pressa. Joguei pra outra lateral. Virei pro Sagnar. Bola no meio ali com o Higuaín. Vamos ver se eu consigo fazer o quarto gol. Só pra fechar bonito. Lampard abriu. Bateu. Bate bem na bola. Tersteggen segurou. Vamos tentar ainda marcar. Ele ainda pode tentar o segundo gol. Pra deixar minha vitória menos bonita. A única tentativa deles aqui é tentar minha vitória mais bonita. Faz a cobertura. Lá vem o Falcão. Lá vem o... Eita porra. Lá vem o Rantelar. Bateu. Aqui em Fiv. Viste esse gol? Eu falei que aqui em Fiv é foda, moleque. E é o fim de jogo. E eu ganhei o título. E subi de divisão. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixar um joinha favorito. Se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Espero todos vocês em uma próxima. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um abraço do Patife. Até lá. E valeu, galera!